Agora que eu tô carregando, aos férias da rei, tô aqui, pode contar comigo Que eu estarei junto contigo, porque comigo Até por você me chamou, filho dessa folhinha E pra você eu tenho a cara de eu, com muita alegria, tô colaborando Nossa caminhada, eu sei, vamos pra outro lado Quero ver meu som se gerar, porque eu era soledinho Eu quero encontrar, né, que unir também te graçinho Saúde pra ele, nós vamos pedir, porque tu diria que é o velho veterano Saúde pra ele, nós vamos pedir, porque tu diria que é o velho veterano Vai ter um pozo de tigência e velho veterano Cadê o velho veterano, cadê o velho veterano Tô por aqui, filho e forte Tem um pozo lá na São Jorge, alguém conta ao fim Já foi encarregado, eu virei junto contigo Se eu não tô esquecendo vai me despertar Se eu não tô esquecendo vai me despertar A palmeita, como alegria leva aqui que era Só prenei um pozo mais calmo e eu vou me pagar Pra largar, beber, a seguir, o dono vai receber A volta de cabelo, não dá pra esquecer Primeiro que a gente vê sua casa sobrada Eu sei que eu sou a casa E a cidade abriu para comprar o São Valério Mas sabemos que essa galera tá tudo a terra A comunidade prepara a boa recepção Pra receber o alféreo e consulhar E a nossa tradição não valorizar E a nossa tradição não valorizar Até com a comunidade faz festa quando não vai Porém mereço desculpas se alguém perceber ou chorar Às vezes é moção em meu peito, pode ser demais Quando eu olho e não vejo o meu querido pai A volta da igreja dos ex-sencionados A volta da igreja dos ex-sencionados Nosso patroelho sentado e cantando ao altar A volta da igreja dos ex-sencionados